Assumir a presidência da maior empresa do Brasil é motivo de enorme honra e orgulho. A história da Petrobras se confunde com a história recente do nosso país. E a possibilidade de participar da transformação dessa empresa me faz chegar aqui com altíssimo sentido de responsabilidade, patriotismo e humildade. Quando foi criada ainda na década de 50, o maior desafio da Petrobras era encontrar petróleo e diminuir a dependência externa brasileira, permitindo então a nossa modernização. Hoje o desafio é outro e não deixa de ser muito maior. Não há quem discuta a nossa excelência técnica, a excelência técnica dos seus quadros. Um patrimônio que se formou ao longo desses 62 anos e continuará sendo essencial para as transformações que a Petrobras precisa enfrentar. Somos grandes, muito grandes. A empresa movimenta cerca de 13% do PIB brasileiro. É uma das principais produtoras de tecnologia e conhecimento da América Latina e do globo e ajudou a colocar o país na vanguarda da produção de petróleo em águas profundas. A descoberta e a produção do pré-sal são o coroamento desses esforços. Mas a Petrobras é hoje uma companhia que não pode se negar a enfrentar com determinação e transparência os problemas que estão à sua frente. A indústria do petróleo, como um todo, passa por transformações produtivas, com um mercado global vivendo incertezas. O preço do petróleo, embora tenha oscilado, caiu mais de 50%. A recuperação econômica mundial ainda não é uma realidade. Por isso, o caminho da Petrobras passa por unir a excelência em romper barreiras técnicas com a necessidade de fazê-la a um custo que seja compatível para a empresa e competitivo em relação ao mundo. A Petrobras já tem uma história de sucesso em parcerias e a complexidade dos desafios que estão diante de nós, indica que, mais uma vez, elas nos serão muito valiosas para conquistar nossos objetivos. No mundo todo, mesmo quando as empresas estatais nacionais dominam a produção de petróleo, seus fornecedores são centenas de firmas que competem na provisão de equipamentos e serviços. Como um dos maiores mercados do mundo, parabéns e serviços da indústria offshore do petróleo, o Brasil, e a Petrobras em particular, tem a oportunidade de permitir que esse potencial continue contribuindo para o desenvolvimento do país no século XXI. Entendemos que uma política de conteúdo local que ajude ao nosso setor industrial a ser competitivo globalmente é necessária e, certamente, podemos ajudar muito com a nossa escala. Mas, para isso, essa política precisa incentivar a inovação, as parcerias, a produção com qualidade, custos e prazos adequados para as nossas necessidades e do país, que prevaleça pela competência que lhe permita passar pelo teste ácido da concorrência e não pela constituição de reservas de mercado, que, ao contrário, só tem apresentado resultados pífios, especialmente nos prazos de entrega. A gestão que vamos levar adiante assegurará que a Petrobras explore com máxima agilidade os valiosíssimos recursos da camada pré-sal. Não podemos perder a oportunidade que a história nos dá para consolidar o desenvolvimento da nossa cadeia de óleo e gás a partir do uso adequado e eficiente desses recursos. Eu quero aproveitar esta oportunidade solene para fazer uma relevante comunicação. E está aqui a nossa diretora Solange, da área de exploração e produção, que me trouxe essa notícia na nossa primeira reunião. No último dia 8 de maio, a Petrobras e seus parceiros superaram pela primeira vez a barreira de produção de 1 milhão de barris de petróleo no pré-sal, marca alcançada em menos de 10 anos e que merece ser justamente comemorada. Esse número representa 40% da produção operada pela Petrobras no Brasil, volume que iguala àquele alcançado em 1998, após 45 anos de atividades. O pré-sal já é, assim, uma realidade, mas tem muito mais a proporcionar. A Petrobras e o Brasil não podem se dar ao luxo de esperar tempo demais. Temos que arregaçar as mangas e levar o pré-sal ao seu potencial máximo, sem estarmos presos a amarras dogmáticas e com a colaboração das empresas parceiras. Nesse sentido, a empresa apoia a revisão da lei de exploração do pré-sal com a substituição da exploração de cada campo, substituição da obrigação que participe com pelo menos 30% da exploração de cada campo, pelo direito de preferência com a participação que julgar a atender melhor os seus objetivos. Em nosso ponto de vista, como está, essa lei não atende nem aos interesses da empresa e nem do país. A primeira, e há pelo menos duas razões relevantes para esse nosso ponto de vista. A primeira é de natureza conjuntural. Com a nossa corrente de situação financeira, se essa exigência não for revista, a consequência será retardar sem previsão a exploração plena do potencial do pré-sal. Mas a razão mais relevante tem natureza estrutural. Essa obrigação retira a liberdade de escolha da empresa, de somente participar na exploração e produção dos campos que atendam o seu melhor interesse. Mantida essa obrigação, a empresa pode se ver forçada a participar de empreendimentos que, segundo a sua própria avaliação, não seriam prioritários naquele momento ou mesmo não teriam viabilidade econômica, o que seria imperdoável numa empresa listada em Bolsa e com milhares de acionistas. Além das incertezas que se impõem pelo cenário em que a empresa atua, a Petrobras tem a responsabilidade de recuperar sua imagem, solucionar de forma que não reste nenhuma dúvida sua situação de endividamento elevado e melhorar sua governança, que já está, como o professor Nelson mencionou, muito boa, mas melhorar para além daquilo que já foi feito. A sociedade brasileira e os acionistas têm hoje visão mais clara das verdadeiras causas da situação atual da Petrobras. A euforia e o triunfalismo do discurso dos anos recentes não servem mais para esconder o verdadeiro descalabro que vitimou esta companhia. A Petrobras foi vítima de uma quadrilha organizada para obter os mais escusos, desonestos, antiéticos e criminosos objetivos. Crimes que foram praticados por pessoas que se valeram dos seus cargos para sustentar seus projetos pessoais de riqueza e poder. Uma minúscula maioria de funcionários executivos que envergonhou a imensa maioria de colaboradores e aposentados que construíram a grandeza dessa empresa. Essa condição de vítima não pode ser encarada como sinônimo de passividade. Ao contrário, continuaremos a contribuir de maneira irrestrita e incansável com a Operação Lava Jato, pois como vítimas somos os maiores interessados na total elucidação de todos os crimes e na sua reparação. A Petrobras é hoje, sem sombra de dúvidas, um dos principais protagonistas na busca pela verdade. Mecanismos como o Comitê Especial Autônomo, comandado com grande competência pela ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace, as auditorias internas da empresa e os canais para recepção de denúncias contarão com o meu integral apoio. Mas os problemas da empresa não foram causados exclusivamente pela desenfreada corrupção. Uma série de projetos e investimentos se mostraram irrealistas, seja sob o ponto de vista de prazo de conclusão, de seus custos finais e pelas premissas utilizadas, muitos deles frequentando o noticiário por razões altamente negativas e não produziram os retornos desejados. Essa combinação deixou um grave legado que se manifesta por alguns indicadores que falam por si próprios. Uma explosão da dívida que no final de 2010 correspondia a apenas 100% de geração operacional do caixa, número que nós todos sabemos que é altamente saudável e que no final de 2014, apenas quatro anos depois, já era de mais de 400%. Em grande parte, por força dessa explosão, a empresa paga taxas de juros sobre a sua dívida nova, muito acima de seus concorrentes e diversos outros indicadores, como as taxas cobradas nos chamados credit default swaps, e os ratings da empresa são muito piores que seus concorrentes. Quase 45% dos investimentos entre a mega capitalização da empresa em 2010 e 2014 foram destinados a projetos de downstream, como grandes refinarias, que nem de longe geraram retorno compatível com o custo de capital da empresa. Apenas um terço da acumulação da dívida pode ser atribuído ao pré-sal. E a lucratividade das atividades downstream durante os anos de 2011 e 2014 foi muito inferior aos seus concorrentes. É discussão corrente que, para sair dessa grave situação, a União, como principal acionista, deveria promover uma capitalização da empresa. Não gosto dessa visão por vários motivos. Em primeiro lugar, porque joga nas costas do contribuinte brasileiro a solução de um problema que ele não ajudou a criar, em relação ao qual, pelo contrário, justamente se sente revoltado. Segundo, porque seria desconhecer o gravíssimo quadro fiscal que o país enfrenta e que também vai exigir das autoridades econômicas do governo e do Congresso Nacional um duro conjunto de medidas para, novamente, ajustar a situação fiscal brasileira. Também porque apresenta dificuldades que poderão ser de difícil superação prática, por demandar que os demais acionistas, para não serem diluídos, entrem também com seu quinhão. E, finalmente, porque nós vamos buscar e encontrar saídas que não sejam uma injeção direta de capital do Tesouro na Petrobras. Isso não quer dizer que poderemos dispensar o apoio das autoridades brasileiras para o nosso plano de recuperação. Pode ser que esse plano demande alterações legais ou regulamentares que dependam desse apoio para o seu pleno sucesso. Pode ser ainda que existam e existem medidas e providências no âmbito de cada um dos órgãos de governo que possam contribuir substancialmente para a solução de nossos problemas e que não representem desembolso por parte da União. Mas que não restem dúvidas. Não podemos e nem iremos fugir a nossa responsabilidade de adotar as medidas que sejam necessárias para superar esse quadro financeiro. Para além da empresa, há uma outra importante colaboração que os governos federal e estaduais e suas agências podem dar à indústria como um todo e que contribuiriam muito para reduzir as incertezas e aumentar os investimentos em nosso país. Me refiro à estabilidade regulatória. Especialmente em indústrias de longo prazo de maturação como a nossa, a incerteza regulatória com frequentes mudanças de regras, inclusive com adição de novos impostos, novas taxas, gera e introduz riscos relevantes e, em decorrência, aumenta o custo dos investimentos, podendo torná-los inviáveis. A Petrobras começou a mudar radicalmente a partir da posse da atual administração em fevereiro de 2015, sobre a orientação do novo Conselho de Administração e do time liderado pelo presidente Bendini, que tiveram a coragem de enfrentar essa situação e arcar com o ônus das decisões difíceis, mostrando que tem o espírito de servir aos interesses do Brasil sem pautar-se por questões partidárias. Há pouco mais de um ano, esta era uma empresa que não tinha sequer um balanço contábil auditado e, portanto, corria o risco real de ter as suas dívidas executadas pelos credores. Naquele momento, muitos apostavam em que a Petrobras quebraria e aprofundaria ainda mais a recessão no país. Não foram decisões fáceis as que afastaram esse cataclismo. A escalada de investimentos crescentes e sem lastro foi interrompida e foram feitos duros cortes nos gastos da companhia. Sem essas medidas, a empresa não teria hoje nenhum centavo disponível. Os quase 100 bilhões de reais que hoje temos em caixa atestam o acerto dessas iniciativas. Apesar da relevante redução dos investimentos, não vamos perder de vista a dimensão do que representam os investimentos da Petrobras. Ainda serão, neste ano, cerca de 20 bilhões de dólares. Sem qualquer sombra de dúvidas, o maior volume de investimentos entre todas as empresas que operam no país. Pelo seu inabalável compromisso com os interesses da Petrobras, agradeço enormemente ao Conselho de Administração sobre a liderança do professor Nelson Carvalho, assim como ao presidente Bendini. A minha primeira prioridade é a continuação da recuperação econômica e financeira da empresa, resgatando o seu papel de destaque no cenário nacional e internacional. Isto certamente envolve o cumprimento de sua função social e as relações com seus empregados e as comunidades onde atua, dentro e fora do Brasil. Mas essa função social, por mais que leve em consideração o interesse público e as políticas do seu controlador, o Estado brasileiro, não pode, de forma alguma, se confundir com ele. Essa é a determinação da Lei do Petróleo, de 1997, que assegura a desregulamentação dos preços e a independência financeira e operacional da empresa. Além disso, a busca da sua função social não é excludente e nem se opõe a uma atuação da Petrobras com responsabilidade econômica e financeira. Pelo contrário, andam absolutamente juntas, são gêmeas siamesas, porque o que vai garantir sustentabilidade e continuidade à função social da empresa é exatamente a contínua geração de valor e, como consequência, a solidez econômica e financeira da Petrobras. Eu tenho a convicção de que três pilares são fundamentais para fazermos o melhor pela Petrobras. O primeiro é a consolidação dessa nova governança que o professor Nelson fez menção, que seja capaz de garantir a plena recuperação da credibilidade da companhia junto aos acionistas, aos fornecedores, ao mercado, às autoridades públicas e judiciais e, por último, mas não menos importante, ao conjunto da sociedade. O segundo pilar para o resgate da Petrobras é a adoção da responsabilidade econômica e financeira em absolutamente todos os planos e ações da empresa. Pelo bem da empresa, o que, insisto, inclui o atendimento de sua função social, todos os investimentos e ações adotados pela companhia devem ter clara e em contexto em relação com a capacidade de gerar o retorno econômico adequado, de acordo com planos e projetos elaborados com rigor técnico até o nível de execução. Esse princípio norteará nosso plano de investimentos, a política de preços de nossos derivados e toda a atuação da companhia. O terceiro pilar é o fortalecimento da gestão de riscos na companhia, com vistas a permitir a identificação, o tratamento e o monitoramento permanente dos riscos a que está sujeita a empresa. Riscos aqui incluem não somente os riscos estratégicos e operacionais, mas riscos de mercado, de crédito, de imagem e com redobrada tensão para os riscos da segurança operacional e socioambientais. A avaliação constante e a implementação tempestiva de resposta aos riscos constituirão elementos importantes da minha gestão e da prestação de contas ao Conselho de Administração e aos acionistas. Uma política de gestão de riscos envolve também o fortalecimento e a melhoria da comunicação da empresa e da sua transparência. É crucial para a reconstrução da Petrobras também continuar com o seu plano de desinvestimentos da companhia. A empresa precisa fortalecer o seu caixa e reduzir a sua dívida e os desinvestimentos são fundamentais para esse objetivo. Aliás, não estará sozinha nesse esforço. O novo patamar dos preços do petróleo levou companhias do mundo inteiro, na nossa área de atuação, na nossa indústria, a revisar a sua carteira de ativos em busca de melhores resultados. A busca por uma relação adequada entre a dívida e o capital da companhia permanecerá como uma obsessão da direção da empresa. Foi por ter caminhado nesse sentido que a atual gestão conseguiu reabrir as portas do mercado para a Petrobras, que pôde realizar captações e emissões fundamentais para a saúde da nossa empresa. Nossa saúde depende de termos disciplina para cortar custos e buscar a eficiência no gasto de cada real da empresa. Se todos os colaboradores executivos empregarem nesse objetivo a mesma genialidade e criatividade que devotam ao desenvolvimento de tecnologias, não tenha a menor dúvida que teremos um exponencial ganho de eficiência. Essas medidas, todas absolutamente relevantes e indispensáveis, lidam com as difíceis circunstâncias atuais da companhia. Mas não podemos parar por aí. Precisamos pensar vários anos à frente, pela própria natureza da nossa indústria. Pretendemos concluir, em um prazo máximo de 120 dias, a revisão da estratégia da companhia, com estabelecimento de roadmaps para todas as iniciativas estratégicas. Essa revisão servirá como guia para a atuação da Petrobras na solução de seus problemas mais imediatos, mas sinalizará também para onde vamos caminhar no médio e longo prazo. Quero aprofundar a colaboração com o Ministério das Minas e Energia, senhor ministro, com cuja equipe esperamos ter bons debates, contribuindo para a construção de um modelo energético para o país cada vez mais eficiente, seguro e previsível. Só a garantia dessa estabilidade criará o ambiente necessário para o ciclo virtuoso de investimentos de que o setor precisa e que o Brasil exige. Saudamos ainda os ministros da Fazenda, da Casa Civil e do Planejamento, claro, não estão aqui presentes, mas cujo apoio, com o qual estou certo que poderemos contar, será muito importante para cumprirmos esse ambicioso plano de recuperação da Petrobras. Também saúdo o ministro das Relações Exteriores, cuja rede de colaboradores mantemos frequentes contatos no exterior. A lista de desafios no caminho da Petrobras é longa, mas quero trilhá-lo através do diálogo intenso com todo o setor de energia, gás, óleo e gás do país. Esse diálogo se inicia pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, com quem desejo manter elevado e respeitoso nível de interlocução e cooperação. Pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, que congrega as empresas desse setor e as lideranças das entidades representativas do mundo industrial, como a Firjan. Inclui também a Comissão de Valores Mobiliários, que tem a nobre missão de proteger e resguardar o mercado de capitais no Brasil e também a sua congênere americana, a SEC. Os órgãos ambientais, tanto o IBAMA quanto os estaduais, que têm sido parceiros fundamentais na observância e aplicação dos preceitos das nossas leis ambientais. A todos reitero o meu compromisso com uma relação franca e transparente, tendo sempre em mente os interesses da nossa empresa e de seus milhares de acionistas. Também de forma construtiva, apoiamos o esforço brasileiro e internacional de redução da emissão de gases do efeito estufa e o desenvolvimento de biocombustíveis baseados em nossas vantagens comparativas. Acreditamos que o Brasil tem aí uma grande oportunidade de abrir novos campos para o seu desenvolvimento, que são complementares ao trabalho que desenvolvemos na Petrobras. O fim dos subsídios internacionais aos combustíveis fósseis seria uma forma relevante de contribuir para isso. Eu quero me dirigir agora a todos os meus novos colegas de trabalho, os mais de 80 mil funcionários da Petrobras, que mantenham a dedicação e o empenho pela total recuperação da empresa. Com afinco e trabalho sério, vamos conseguir trazer de volta essa empresa ao posto que ela merece, ser uma referência para o mercado, o emprego dos sonhos para os jovens e motivo de orgulho para todos os brasileiros. Essa empresa é feita de profissionais qualificados, capazes e sérios. gente como o senhor Heraldo Raimundo Pamplona, o Pamplona, que entrou aqui há 58 anos, 58 anos, como estagiário de engenharia. Hoje, com 78, indo para os 79, ele é o trabalhador nativo com mais tempo na holding e conta que a companhia é a sua segunda família. Pamplona, por favor. Gente como a técnica química de petróleo, Érica de Araújo Valoni, filha de um petroleiro aposentado, que começou aqui na exata semana em que concluiu sua faculdade de farmácia lá em 2002 e trouxe toda a sua bagagem da vivência familiar de Petrobras para a companhia. Chegou com dúvidas. Será que o meu curso de farmácia teria alguma utilidade? Conversamos ontem, não foi isso, Érica? E ela aqui encontrou uma área que sequer imaginava encontrar, a biotecnologia, e está trabalhando em tecnologias de muita relevância para a empresa e para o país. Érica, por favor. Hoje, me junto a eles dois e a todos vocês que chegam diariamente nos escritórios, refinarias, plataformas, navios e as demais unidades da empresa com um único objetivo, fazer o melhor, recuperar a verdadeira alma da Petrobras, essa empresa extraordinária. Teremos especial atenção para a nossa gente, começando pelo tema da segurança. Temos que nos empenhar para eliminar as situações que podem terminar com vitimização dos nossos colaboradores próprios ou terceirizados, não faz a menor diferença, com ou sem afastamento ou, ainda mais grave, com fatalidades. A segurança tem que ser um valor absoluto. Vamos atentar para a nossa política de recursos humanos, para a gestão da nossa cultura, baseada na meritocracia e no reconhecimento da contribuição de cada um de vocês. A nossa empresa conta, em seu conselho, com uma representante dos nossos empregados, recentemente eleita em votação de participação voluntária, que teve mais de 20 mil participantes, a Betânia Coutinho. A hora é de diálogo e de cooperação para o resgate da nossa empresa. E, nesse sentido, a representação dos nossos empregados, por meio das suas instituições regularmente constituídas, é peça fundamental e é bem-vinda, desde que imbuída desses elevados propósitos. Senhoras e senhores, inspiro meus novos colegas do Conselho de Administração, que também aceitaram grande carga de sacrifício pessoal para dar a sua contribuição à virada que a Petrobras precisa. De antemão, peço compreensão... Desculpa. De antemão, peço compreensão à minha família, pelo convívio a que renunciaremos, para que eu cumpra essa missão. A Lúcia, minha mulher, o Rafael, meu filho, honrado representante da minha prole. Não fosse o apoio de vocês, eu não estaria aqui hoje cheio de entusiasmo e energia com o trabalho que nos espera. Concluo esse discurso também com muita serenidade, seja porque representa a minha crença, seja porque ao me convidar para ser indicado ao Conselho de Administração para o posto... de presidente da Petrobras para o posto de presidente da empresa, o presidente Michel Temer manifestou uma visão muito clara a respeito da condução da Petrobras. Petrobras. Compartilhamos a visão de que a empresa tem que estar sempre livre de qualquer tipo de pressão política e protegida de qualquer agenda partidária ou eleitoral. todos que trabalham na Petrobras, dos empregados aos executivos e conselheiros, devem atuar com a única e nobre missão de promover os interesses da empresa. A gestão da Petrobras, sob a orientação do Conselho de Administração e a liderança da diretoria executiva e com o engajamento de todos os nossos petroleiros e petroleiras, todos estamos comprometidos em construir uma nova empresa, movida pelos valores da ética e da transparência, pautada exclusivamente por critérios técnicos, guiada sob a égide da responsabilidade econômica e financeira com profissionalismo, transparência e seguindo os mais altos padrões de governança corporativa. Assim, reconquistaremos o nosso lugar como símbolo de orgulho de todos os brasileiros, de onde nunca deveríamos ter saído. Obrigado.